Este poderoso áudio fará você se conectar com as infinitas possibilidades do universo através do poder da gratidão. Ao ouvir este áudio, você fará com que o sentimento da gratidão tome conta do seu ser. E uma vez que você vibre na gratidão, a lei da atração abrirá portas que vão te aproximar dos seus desejos. Mesmo que você esteja passando por desafios neste momento, saiba que ser grato até mesmo nas pequenas coisas é um hábito benéfico que te aproxima do divino. Ao escutar este áudio, você se sentirá melhor e mais receptivo às boas oportunidades que você merece ter. Você pode ouvir este áudio em qualquer momento do seu dia, dormindo ou acordado. Mas não escute este áudio se você estiver dirigindo, operando máquinas pesadas ou fazendo qualquer atividade que precise da sua total atenção. Para contribuir ainda mais com a sua expansão de consciência, eu vou indicar a leitura do livro Os Códigos da Manifestação, uma jornada de conhecimento para desbloquear o verdadeiro poder da sua mente e manifestar a vida que você merece ter. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido, pela felicidade e pela felicidade que eu sou e pela felicidade. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço ao amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciável ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço pelo amor recebido e pelo amor recebido. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Eu sou grato Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero. Cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero. Cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido e pela felicidade de Deus. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido e pelo amor recebido. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço pelo amor recebido e pelo amor recebido e pelo amor recebido e pelo amor recebido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Eu sou grato pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero. Cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero. Cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Eu sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão 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 Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, do qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo amor recebido e pelo amor recebido e pelo amor recebido. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo Acordar e pelo Adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado Vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amam. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. 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 A CIDADE NO BRASIL